Bom dia, galera. Tudo beleza? Tudo abençoado? Nós por aqui de novo da Febre da Madeira. Fazendo aqui um review aqui, vai falar bonito, fazendo um review aqui do guinchinho. Eu andei colocando vídeo aí desse guincho aí, mas andou sumindo e bloqueando e não sei o que acontece. Acho que é o jeito que eu coloco no YouTube. E aí o Celso aí, um amigo nosso que acompanha o canal, que tá querendo fazer um pra ele lá. Aí eu falei, em vez de eu mandar só pra ele aí, pegar só o número dele, eu vou mandar pra todo mundo aí que tem vontade de tentar alguma coisa, né? Tava até coberto com termite aqui, meu guincho. Faz tempo que eu não uso, gente. O meu sobrinho tem mania de vir aqui brincar e ele sobe em cima do motorzinho aqui e fica pedalando aqui dentro da partida e me quebrou o carburadorzinho. Mas eu passei uma fita isolante ali, ele tá funcionando normal, tem que comprar outra gargantinha do carburador. Aí, galera, vamos sem mais delongas. É o meu guinchinho, um motor 125, 2002, varetado. Rondinho, um motorzinho Honda. Mas eu tô acreditando que qualquer tipo de motorização toque esses guinchinhos. Só que esse aqui tem caixa de marcha, né? Esse que é a vantagem dele. Olha aqui como é que é a redução, gente. Aqui que é o importante, que todo mundo, acho que tenha dúvida. Tá um sol aqui, gente, mas eu acho que vocês vão conseguir entender. Ó, daqui do pinhão do motor, vem aqui, ó, ó, pra uma coroa de CRF. É corrente de CRF, pinhão de CRF e coroa de CRF que eu uso, ó, de moto, viu? Porque era o mais fácil pra mim, ó. Vem aqui, na da CRF. Da CRF ele vem aqui pro... Pro outro lado, diminuindo pro pinhão, ó. Da coroa, vem pro outro pinhão de CRF do lado de cá, ó. Até tá enferrujado, gente, se eu tá parado aqui, eu vou ter que lubrificar. Vem pra outro aqui, ó. Pro outro lado, tem dois mancais daqueles antigão, que quanto mais você aperta, mais ele fica melhor. Daí, é que isso aqui é um torneiro que fez. Colocou pra mim aqui a ponteira de um motor lá, de uma carro... O eixo de um motor de pinhão, ó. Torneiro que tem que fazer essas peças aqui, a franja e essa peça. E dali vem pra aqui, ó, pra outra coroa de CRF. Do pequeno vai pra uma grande, da grande do pequeno, do pequeno vem pra uma grande de novo, que toca o roleto aqui, ó. Ó. Esse roleto aqui era um rolo de uma múltipla que eu tive aí. E acabei que nunca pude usar a múltipla por não ter motor 100 trifásico aqui, acho que é 180 a luz, né? E aqui rola, aqui tem 40 metros de cabo, um cabo extremamente grosso, cabo de, eu acho que é 12 milímetros. Entenderam, galera? Aí, ó, o Celso aí, ó, abraço Celso, Celso homenagem. Ó, motorzinho sem... Aqui a estrutura é do jeito que você conseguir adaptar. Isso daí eu usei ferragem aqui, o tanquinho, eu fiz um tanque com a coisinha de água ali do radiador de um carro, nem sei que carro que eu achei e encontrei num ferro velho aí e comprei. Pra vocês terem uma ideia, tipo o quê? Ele tá funcionandinho, sabe, galera? Só que eu não tenho usado muito ele, não. Eu agora tô dando de pedir pro pessoal já deixar amontoado madeira pra mim. Se o pessoal não quer amontoar madeira, não acha jeito de amontoar madeira, eu não vou fazer o serviço. Eu sofria muito, sabe, galera? Sofria demais, demais, com esse negócio de eu fazer tudo que coisa. Ah, porque o pessoal, ah, não, não tem jeito, não tem como amontoar e tal, né? E aí, lá ia eu. Não cobrava nada, derrubava, amontoava, estragava a motosserra, sofria, pagava a gente pra me ajudar, um rapazinho me ajudar. E só ficava enrolado nos serviços. Aí agora eu chego lá pra pessoa e falo, viu, como é que tá a madeira aí? Não, a madeira tá lá. Falei, então puxa lá pra nós, na hora que ela estiver amontoadinha eu vou trabalhar. Aí, o que não amontoa eu não vou trabalhar, nem que eu fique parado, eu tô... Não é que a gente fica ardido, é que a gente acaba vendo que a maioria das pessoas são muito confiados, né? Aqui nós falamos confiados, que é que a gente faz tudo. E daí não quer pagar o tudo que a gente faz. Aí aqui na frente tem dois ferros aqui, ó, dois canos, que giram, ó. Que é pra hora que o cabo encosta aqui do lado ele girar. É uma coisa bem simples. O que que pra mim eu não gosto desse guincho? Porque ele ficou... Eu fiz muito reforçado. Quando eu falo muito reforçado, ele pesa, sei lá, uns 120 quilos. E isso aí me atrapalha muito pra movimentação dele, sabe? É... Então, ele tá parado por causa disso aí, na verdade. Mas é um troço assim que não é ruim, não. É bom, ajuda muito. Toras pequenas, eu cheguei a puxar 4, 5 toras numa vez só. Ele puxa a árvore toda sozinho. Desde que não seja uma árvore muito grossa, tipo assim, uma árvore de 40, de grossura, ele puxa a árvore inteira de eucalipto sozinho. Tem que prender ele bem prendido. Eu uso prender ele aqui, ó. Na frente aqui, ó. Esse aqui eu não coloquei, sabe? Nada pra... Não coloquei nada pra refrigerar o motor, porque eu puxo e paro de puxar, né? Mas um amigo meu, torneiro lá da cidade, me ensinou se usar um motor mais antiguinho da 99. Abre-se o carto aqui e coloca aqui um pilo, um eixinho. E nesse eixo aqui coloca uma correinha com a hélice de um ventiladorzinho. Na bateria não deu certo. Eu tentei colocar na bateria, não aguenta tocar. É poucos prazos ou a bateria morre. Beleza, galera? Tá aí o review do guinchinho. Tá parado aí. Como eu sempre falo, dinheiro perdido, hein? E ajudou, né? Ajudou quando eu... Enquanto eu era meio... Meio atrapalhado aí no serviço. Na verdade, a gente aqui tem que se impor, né? Muitas vezes. Que dizia o tio meu aí, e é verdade. Enquanto existir cavalo manso, São Jorge não anda de a pé, né? Agora eu falo pro pessoal. Ó, vocês arrumam ou eu não vou fazer e pronto. E acabou, né? O problema. Era só falta da gente, muitas vezes, conversar, né? Que você puxar aí... Derrubar e puxar a madeira. E ajeitar tudo com um equipamentinho desse. E dá muito trabalho. Isso daí é coisinha pra você fazer pra gente. Por exemplo, você tem lá um serviço teu. Que você pode ficar tempos lá. Que ninguém incomoda. Mas é bom o equipamento. Não é ruim, não. Eu até tinha vontade de fazer alguma coisa mais pequenininha. Mais simples. Só pra rolar a tora debaixo da... Debaixo da... Da serraria. Quem tem um bom e vende, fabrica pra vender, é o Paulo Aredes. Aí das serrarias Aredes. Ele fabrica pra vender lá um excelente bom de peso. Parece que é 50 quilos. Excelente portátil. Quem precisar também dá uma conferida lá no canal dele. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado.